Mostrou um grande futebol, fez 5x0 em cima da Ponte Preta para delírio da torcida que encheu a arena. A nossa torcida... Quem precisa responder a imagem de estúpido? Eles acabam por tornar a vida ao adversário muito difícil, porque de facto apoiam, empurram-nos para a frente. Goleada, que começou com a categoria de Renato Augusto. Passou pela troca de passos rápida e um Paulinho bem posicionado. Cabia mais? Opa! E esse gol de William para o Gustavo... ...dicocidade, habilidade, que isso? Cai. Deu uma cavadinha, tirou do goleiro. Fim do primeiro tempo, 3x0. Gool! Ainda saíram mais dois gols. Adson. Bateu na esquerda para fazer o quarto gol. Para fechar, Gustavo Mantuan. 5x0. Gool! Bateu cruzado para tirar do goleiro Igor Minha. Noite, espelho. Máximo jogo. Portanto, na minha vida, com essa dimensão, com esse espectro de... Vai muito para além de um jogo. Já percebi claramente que há essa rivalidade. E aí... ... ...